Perigo mais próximo do que imaginamos, sobretudo em tempos de pandemia, quando crianças e adolescentes passam mais tempo em casa na frente das telas do computador, tablet ou celular. É o suficiente para os criminosos agirem. O policial federal especialista em crimes cibernéticos explica que o aliciador geralmente cria perfis falsos e se passa por uma criança para ganhar a confiança da vítima. E isso acontece em aplicativos que podem parecer inofensivos, como os de jogos e de compartilhamento de imagens e mensagens. Ele vai conseguir estabelecer uma conversa como se fosse um amiguinho da criança. A partir daí ele consegue trocar algumas imagens e vai aprofundando até chegar em uma imagem comprometedora para a criança, que vai gerar ali uma chantagem que o criminoso vai poder fazer para conseguir imagens mais expondo a criança sexualmente. Mas o que fazer? Como evitar o perigo? Proibir o uso das telas não vai adiantar. O ideal é controlar esse uso de forma que a criança ou o adolescente não passe tantas horas online. O uso de mecanismos e programas de controle parental que bloqueiam um jogo ou um aplicativo de acordo com a faixa etária pode ajudar e muito. Mas segundo os especialistas, o mais eficiente para afastar a criança ou o adolescente de um aliciador é o diálogo. É estabelecer uma relação de confiança com o filho e acompanhar de perto as atividades dele na internet. Eu considero que os pais têm que ter o mesmo cuidado que ele tem com relação a uma pessoa que ele vai deixar entrar na casa dele. Ele tem que ter o cuidado de quem que a criança dele está conversando, jogando ou compartilhando qualquer coisa na internet, nas redes sociais. Esta semana a Polícia Civil desencadeou a quarta etapa da Operação Zeloso Guardador, que combate o abuso e a exploração sexual infantil. A operação começou em 2018 e até agora já cumpriu 93 mandados de busca e apreensão em 22 cidades goianas, além de prender mais de 50 pessoas. Nesta última etapa, oito pessoas foram presas pela Polícia Civil. Sete por compartilhamento e posse de imagem pornográfica infantil e uma pessoa por posse irregular de arma de fogo. Entre os presos estão dois irmãos que moram em Anápolis. Um deles já havia sido investigado por estupro de vulnerável em 2015. E em relação ao material apreendido hoje, nós também trabalhamos com a hipótese de que um dos autuados possa ter produzido parte do material pornográfico que foi apreendido. E talvez até comercializado, já que haviam dezenas de DVDs gravados que estavam ali na casa dele com material pornográfico criminoso. As prisões desta semana foram feitas em Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Jatai, Inhumas e Bonópolis. Os criminosos compartilhavam vídeos pornográficos infantis usando um software específico para o envio e o recebimento desse tipo de conteúdo. Essa investigação acerca da venda, ela é um pouco mais complexa e agora com as apreensões que a perícia e a delegacia de cibernéticos verificarão se existe sim essa venda.